Jotinha Divulgações 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 Ela é boa de bunda, ela é boa de coxa Ela é boa de bunda, ela é boa de coxa Aqui só passa a popozuda Mostrando seu material É o pecado dos homens, foi Deus quem mandou Boa, 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 boa Mulher boa, 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 boa Mulher boa, ué Ai Mulher boa, ué Estribulinha Mulher boa Nasga, vai, pisa, pisa, pisa Marcombeira, 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 marcombeira Gemma, gemma, gemma Ai, Juliano, vai Olha que eu vou passar coleiro Pra ficar com a vista boa Mulher que passa por mim eu vou chamar Mulher boa 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 Ai Mulher boa 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 Eu quero errar Mesmo sendo uma cachorra Eu chamar a mulher boa 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 Ai Mulher boa 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 Mulher boa Eita amiga Calor do drugo ou calor do cão Liga o ventilador aí, meu filho Calor do tchau, calor do tchau Vai! E para chega pra mim, estrifonilha Velho, é tudo e eu tô chum, papai E para chega, papai Olha que eu fui numa viagem internacional Cheque e escravá aquela no queijo que legal Conheci uma garota, que estrangei ela pra mim Cheguei no meu senado Libera a checa pra mim, checa pra mim, checa pra mim Libera a checa, 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 checa Libera a checa pra mim, checa pra mim Cheque, checa, 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 checa Vai! E aí, a cheque e uma viagem internacional Cheque e escravá aquela no queijo que legal Conheci uma lona, eu não tenho din-di Libera, libera, libera Libera, checa pra mim Checa, checa, checa Libera, checa, checa, checa Libera, checa pra mim Checa pra mim Checa pra mim Libera, checa, 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 checa Libera, libera, checa pra mim Cabaré e rola, sua presta grande Libera a checa pra mim 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 Ai Juliano come todinho vai Libera a checa pra mim 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 Libera a checa Vai, vai, vai Fica a borracha Eita papai Vambora, vambora A vence em sangue no Itarilô A vence no Itarilô Olha a dança do Pizeirão No corpo ela pisou Olha no meio Assim, presta essa vez lá Pisa no corpo, segura o galo Pisa no corpo, segura o galo Pisa no corpo, segura o galo Olha que a veia se andou Pisa no ovo, segura o galo Pisa no ovo, segura o galo Olha que a veia se andou A rola império A velha se andou Dançando Pizeirão E no corpo ela pisou A rola império A velha se andou Dançando Pisa no corpo, segura o galo Pisa no ovo, segura o galo Pisa no ovo, segura o galo Pisa no ovo, segura o galo CD da japa CD da japa Repertório É pra tocar no paladão Pega nos cunhão Olha que a veia se andou Olha que a veia se andou Dançando Pizeirão Olha que a veia se andou Olha que a veia se andou Olha que a veia se andou Pisa no ovo, segura o galo 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 Olha que a veia se andou Denis, eu falei pro meu pai que eu queria uma caminhonete que fizesse Enquanto eu passo de caminhonete, o frego eu encaro e me encaro por um O som tá batendo, a parede não tava gravando, fazendo tudo E aí pegada, eles querem o beijo, que é minha pegada, sombra do meu chaveu da guitarra Eles querem o beijo, que é minha pegada, sabe que a jantinha de jantão é brava Bota pra adorar, bota, bota pra adorar, de um gane ser gostoso, hoje eu quero te dar um beijo Bota pra adorar, bota, bota pra adorar, de um gane ser gostoso, hoje eu vou me encaro e me encaro por um O som tá batendo, a parede não tava gravando, fazendo tudo É uma zapata, é uma trava vítua, é aquele Sim, quer meu beijo, que é minha pegada, sombra do meu chaveu da guitarra Eles querem o beijo, que é minha pegada, sabe que a jantinha de jantão é brava Bota pra adorar, bota, bota pra adorar, de um gane ser gostoso, hoje eu quero te dar um gante ser gostoso, hoje eu quero te dar um gante ser gostoso. O que? T HAVE GANTOM E THAT'S BABOUM AND THAT'S BABOUM AND THAT'S BABOUM AND THAT'S BABINE Eita pressão, vambora, vambora, vambora Pra boca Tá louco, diabo, tá louco Bora, Daniel Cabelo, lolo, brincando, tô brincando, tô brincando Diga, o que eu mais quero é te amar no açude E dizer te amo Abre a cachaça, prepara O meu coração Tá perguntando por você E só voltar pra ver Quando você aparece Vai, então volta a hora É meu relógio Tá contando as horas pra te ter Aqui E traz de volta o meu Vambora Um, dois, três, cinco O que eu mais quero é te amar na praia E dizer te amo Vem na sua cara O que eu mais quero é te amar Para게em na minha Ah, tá explicado Lula, parabéns, Lula Opa, rosá Todo mundo precisa ir pro Show da Java Se você tiver triste Pra baixo Jeou um chifre Vai, tá explicado Vai Chega o fim de semana, vou sair pra porrazar Pega uma vaqueirinha e cansa balança O clima tá gostoso, então bora aproveitar Assonda assim meu copo que hoje eu vou me embriagar E nada de histórias ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Luana Mari, parabéns meu amor, feliz aniversário, parabéns Julia E nada de histórias ninguém vai me encontrar Nada vai me atrapalhar Chega o fim de semana, vou sair pra porrazar Pega uma vaqueirinha e cansa balança O clima tá gostoso, então bora aproveitar Assonda assim meu copo que hoje eu vou me embriagar Nada de histórias ninguém vai me encontrar Ninguém vai me atrapalhar Shine like a beautiful sea I choose to be happy You and I, you and I In a diamond in the sky 100% off Nada de histórias ninguém vai me encontrar Ninguém canta, Riona Canta, Riona Shine like a diamond Shine like a diamond Shine like a diamond Vai, Riona, vai, Riona, vai, Riona, vai, Riona Eita, amiga Agora quer mudar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar E começou a interna Se molhou tem que enxugar A gente se usar é um momento É fazer o certo O bebê se me acostuma Joga Deixa eu ir aí Me arruma pior Vai, se eu vou me Pega O meu Deus é que eu nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí Arruma pior Olha aqui se eu vou puder O meu Deus é que eu nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não O forró desse é a cerveja e a bris sozinha Vai Diga pra ele, diga pra ele Começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se usar é um contrato É fazer o certo O bebê se me acostuma Eu vou errar Vai, se eu ir aí Arruma pior O meu Deus é que eu nem saber se vai me amar ou não Arruma pior Olha aqui se eu vou puder Eu me fudei Tem que enxugar Se vai me amar ou não Ei Se vai me amar ou não O forró Se vai me amar ou não Você vai me amar ou não Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero o teu sorriso Eu quero o teu sorriso Eu quero o teu irmão Estando perto Ir embora também É uma prova de amor Eu quero o teu sorriso Eu quero o teu sorriso E mais a gente E aí Tomará que ele te leve pra virajar Lá pra torre e rebrandir Você sonhou, não vá Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra juntar Naquele restaurante Mas não fará que ele te leve Pra viajar E lá pra correr E frente você sonhou, não vá Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra juntar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Música nova É uma sentada Uma palpada, uma galopada e vai Vasca, chequei, chequei Bora papai Essa todo mundo já sabe E todo mundo quer saber Por que ela não me deixa Todo mundo quer saber Por que ela não me deixa Não anda de carro Não anda zangada Não anda zangada, não se queixa Não anda zangada, não se queixa Ela é bem amada Eita povo besta É só bem amada Eita É uma sentada É uma palpada, uma galopada e vai É uma sentada Palpada, uma galopada e vai É uma sentada É uma palpada, uma galopada e vai É uma sentada Olha a dancinha papai Vai, vai, vai Essa é viciante Agora meu parceiro Léo Caio Pegada do Stanley estourado Vambora, vambora Todo mundo, todo mundo E todo mundo quer saber Por que ela não me deixa Todo mundo quer saber Por que ela não me deixa Não anda de carro Não anda de carro Não anda zangada, não se queixa Bora lá, S1 Olha que é só bem amada Eita povo besta É só Olha a docinha Olha a docinha É uma sentada É uma palpada, uma galopada e vai É uma sentada Palpada, uma galopada e vai É uma sentada É uma palpada, uma galopada e vai É uma sentada Estourou É uma sentada É uma palpada, uma galopada e vai É uma sentada Palpada, uma galopada e vai É uma sentada É uma sentada É uma palpada, uma galopada Como é que deixa? Sucesso novo, papai Bora, 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 bora Bora mais um lá Devagarinho, ela vai pra baixo Sou eu Dança Ô, ô, rosão Vai Tá gravando, tá gravando Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Tá tomando o MD Subi a adrenalina E tá tomando o MD William 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 Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, não tapa, não vê Vou catucar, não tapa Eu vou catucar Olha o solinho, vai Bora, 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 bora Eu tô é com gás Vai Devagarinho, ela vai pra baixo Devagarinho, ela vai pra cima Mas tá tomando o MD Subi a adrenalina Pega a cerveja logo aí Uma hora dessa Tá tomando o MD Laércio Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, não tapa Eu vou catucar Vai Essa é pra todos os casais apaixonados Vambora, vambora Olha o borrojão No forró tudo fica melhor Calou do diacho Olha que o mundo me falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz E aí? Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei E por nós dois voltei É com vocês É com vocês E o quê? Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver Um, dois, três, 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 três Tudo que a gente conquistou Galera de Nossa Senhora de Nazaré Será que você Vai, 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 vai Calando a boca E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca Eu te amo Até o feio os tempos Oh, 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 oh Bora, bora Você não dorme não, é? E eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver E joga a mão em cima E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre Vai, 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 vai Calando a boca no meu E olha onde a gente chegou Galera de Campainha Um beijo aqui pra gente Bora, William Eu sempre é só eu e tu Calando a boca no meu Eu te amo Até o fim dos tempos Essa vai Essa que inicia Presta atenção Essa que inicia A baquejada começou Vai começar o desmantelo Já tá tudo preparado Para amarejar o esquichelo E depois da meia-noite Já tá todo mundo bebo Decladista só pro solo Vai, 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 vai Bora, Laércio Cuida, Laércio Eu tô é com gás Esfarra é hora Bora, Raércio A baquejada começou Vai começar o desmantelo Já tá tudo preparado Cerveja, uísque e gelo E depois da meia-noite Já tá todo mundo bebo Decladista só pro solo Puxa, rei, garruca Galera de José de Freitas Um beijo grande Galera de Miguel Alves Batalha do Piauí Bora, Raércio Pra pimentar só sem fazer O novo vai Meu amor Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Meu nave voa por todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilão tá só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso e amoroso Um bom moço Estudioso e atencioso Faz o almoço Milionário Tenha carro Tenha carro Tem que ter dinheiro Essa é a verdadeira versão Se não tiver dinheiro Nós nunca é de jeito Vai Essa todo mundo sabe Estourou, estourou Eu disse a bebida boa A periquita boa A periquita boa Eu disse eu ia ser que se é boa A periquita boa A periquita boa Desce, desce E vem pousando no pau Pau, 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 pau Ou vem pousando no pau Pau, 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 pau Ou vem pousando Vai, 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 vai Ou vem pousando no pau Alô, para, é meu red DJ Júnior estourado 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 Essa estourou Não tem jeito Todo mundo sabe Todo mundo fazendo Passinho da periquita A periquita boa E a periquita boa A periquita boa Eu disse a periquita boa A periquita boa A periquita boa Vou e vem pousando no pau Pau, 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 pau Vou e vem pousando no pau Olha o pau esperando Ei, pau Dê um tchau aqui, pau A periquita boa Ela está faltando Sem quantos unhos A periquita boa Essa é boa Prepara Olha o fozão Vai Sou eu Diga Hoje tem vaquejada Hoje vai dar bom Levar a vaqueirinha Já está tudo no esquema Galera do Renascença E quando haja pra tocar Ninguém vai ficar parado Galopa em mim Gosta é calor do cão Olha a galopa em mim Peraí, peraí Bora Bora Olha a galopa em mim Do nada Do nada Olha a galopa em mim Galera de Distrito Federal Galera de Brasil Beijo 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 Parou até a vontade De peitar Pois se bora Bora Hoje tem vaquejada Hoje vai dar bom Levar a vaqueirinha Já está tudo no esquema Hoje vai ser pressão E quando haja pra tocar Ninguém vai ficar parado Olha a galopa em mim Gosta assim Olha a galopa em mim Bora, 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 bora Vai Olha a galopa em mim Olha a galopa em mim Olha a galopa em mim Cidade operária do Maranhão Galera do Parque Vitória Tá todo mundo aqui Uma hora da manhã A live E tá todo mundo aqui Bora Vem, bora, 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 bora E aí É só sucesso pra galera Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar Ei, baby, vai rolar Galera vai pirar Chega, vem pra cá E na festa não tem bar É sucesso em todo o Brasil E vai bater o pancadão A mulher anda até o chão Ninguém é de ninguém Pode chegar que hoje tem Vai ser de enlouquecer E o povo todo vai beber Até descontrolar E a pegação acontecer Só vai dar eu e você E queremos mandar um amor especial aí A essa moçada do Sedução do Forró Reginaldo, guitarrista E Kleber, tecladista Vem! Não fique aí parado Se sentindo dou um ar Você só quer brincar Mas comigo, ah, ah Em vez de ser só safra Conquistar meu coração Você só quer brincar Mas comigo, não Tudo que eu quero É um amor verdadeiro E o meu coração Não é de quem chega primeiro E nem adianta Vem dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá afim de, ah, ah Mas comigo, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah Mas comigo, ah, ah E esse é o Grigos do Forró Fazendo sucesso Pra essa moçada curtir E se balançar Não fique aí parado Se sentindo dou um ar Você só quer brincar Mas comigo, ah, ah Em vez de ser só safra Conquistar meu coração Você só quer brincar Alô, meu patrão Antônio Luiz Alô, Assessão Vamos nessa Pode pôr assim Quando eu chego na casa Da minha namorada Me dá sono Sono Muitos sonhos Mas quando chega a hora E passo naquele portão Aí vem O sinal da primeira ligação Cadê tu? Cadê tu? Não vem não Tá cheio de mulher Tenta logo a ligação Tô chegando Vou pra ir Tenho que dar um jeito Onde sei que vou dormir Vou no carro Já cheguei Tô ligado Meu amor em primeiro lugar Paulinho! Mais uma! Para Carlos Jorge Produções Daqui a pouquinho tem Havaianos do Forró Não dá mais pra viver Sem o seu amor Baby Sem o seu amor Sem o seu calor Oh, 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 oh Tanta solidão Me sufoca e machuca O meu coração Não consigo mais Essa dor me sufoca Dói demais pro meu peito, sei não vou resistir A falta que me faz, seu amor Sei que vai voltar pra mim, eu sei Ó meu amor, vem pra mim Daniela, vem pra mim Dani, Dani, meu bem, meu bem, meu bem Só quero te amar, vem Essa é especialmente a galera da equipe Furiosa Alô Jandu, bora Daniel Pedra, arroja! Forrozão, capô de fusca Qualidade faz a diferença Galera do Olho e d'água, bora meu patroa Orlando Não sei comigo, você é meu negu, eu te falei, seu tempo é esse Vou te ensinar a perceber, que o seu amor, ele é só meu Ter você é bom demais, quero você só para mim O seu amor me faz viajar pro céu E o tempo é que me faz só pensar no que eu sofri Mas eu entrego, te quero amor Peixa nego, é você Peixa nego, é você Baby eu te quero como nunca, nem ninguém Quero você Peixa nego, é você Peixa nego, é você Se eu fizer eu te venero, meu amor Amo você É, acabou de fusca, hein Tis de piras pra todo o Brasil Telefone pra contato 81352964 É, acabou de fusca, hein Arroja! É o patrão Josimar com a gente Bora, dona caçamba Moral demais É, acabou de fusca, hein Tis de piras pra todo o Brasil Pode contratar que nós estamos preparados, hein Bora cantar o Linho É 24 horas pra atender todo mundo, viu macho O homem não dorme Eu sou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Vem amor, vem me amar Vem amor, vem me amar Quero seu amor só pra mim Quero de paz ser feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Quero seu amor só pra mim Quero de paz ser feliz Quero ter você pra sempre Vou te amar até o fim Bora ao Videl Meu patrão Everald das Flores Bora ao demais Estou apaixonado por você Por você É amor demais e não tem jeito Não dá pra esconder O amor que sinto por você Segure, segure balança E a porrozão agita os ao vivo Leito com peito, pé com pé, coxa com coxa Encontro a cabecinha, o sino no ombro dela Enrosca tudo, enrosca a peça e fogo Desse maneirão gostoso Me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, chimarro, cerveja e vinho Misturo isso com pinga Faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho Sou zoeira Não cai em qualquer besteira Pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e lambutacho Não ando de maçã Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, jogo, laço Eu sou laçado de mulher Segura, meu patrão É